Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo não está nada legal, eu estou morrendo de frio O vídeo está bem legal, já deixa o seu like, vem comigo Ai gente, eu estou morrendo de frio Cadê minha amiga que não chega? Já sei, vou ligar pra ela Mas como que ela nem tem nome? Já sei, eu vou lá onde ela mora Mas como que a rua nem tem nome? Já sei, mas eu sou assim mesmo Amor, você conhece a minha amiga? Não, não conheço Ela é parecida comigo, qual é o nome dela? Ela nem tem nome Caramba, estou perdida Caramba, onde será o parque? Vou perguntar pra aquele moço Moço! Oi! Qual o nome daquele parque? Qual parque? Aquele que tem árvores Mas todos tem árvores É, se é verdade Se pelo menos ele estivesse em nome Obrigada! Moça, você viu minha mãe? Como é o nome dela? É verdade, ela não tem nome Obrigada, moça! Caramba, está chovendo muito Cadê meu ônibus que não chega? Cadê meu ônibus que não chega? Eu pego, está batendo e moço Moço, o ônibus que eu pego já passou? Moço, você pega? É, se é mesmo Ele não tem nome Obrigada Moço, eu vim consertar uma casa aqui na rua Qual é a casa? Não sei, não tem nome Então vem consertar a minha Que está quebrada também O que está quebrado na sua? Eu não sei, não tem nome Então tchau! Gente, se você gostou desse vídeo Que não tem nome Já deixa o seu que não tem nome Compartilha esse vídeo com seus amigos Que não tem nome Um beijo sem nome O resto eu não sei porque não tem nome Tchau! Tchau!